Caruso para Brothers, a gente coloca quem a gente quiser desta vez, o papo segue no quarto tropical sobre votação e Caruso afirma para Wagner e Viegas, a gente coloca quem a gente quiser desta vez, depende, fala um músico que é interrompido pelo publicitário 3 votos. Obrigado por assistir.